Hello, galera! Vídeo novo no canal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo! E o vídeo de hoje nós vamos falar dos três primeiros meses de gravidez. Então vai ser o diário da gravidez, né? O primeiro trimestre aí. Eu vou falar pra vocês todos os sintomas que eu senti. E olha que não foram poucos, tá? Foram um misto de sintomas, uma mistura de coisas que nem eu tava me entendendo. Mas sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Gente, o primeiro sintoma que eu senti na gravidez, logo no comecinho ali, nas primeiras semanas, foi muita fome. Muita fome, muita fome. Eu queria comer o tempo todo. Eu era uma vontade de comer. Eu não podia chegar nos lugares que eu queria comer. Eu tava igual uma louca, sabe? Uma draga, assim. O tempo todo querendo comer alguma coisa. Era uma fome absurda. Eu tinha que me dava fraqueza. Eu ficava fraca, assim. Eu ficava tonta, tremora. Parecia que eu tinha três dias. Eu estava três dias sem comer e eu precisava comer alguma coisa. Então, assim, a fome foi um dos principais sintomas ali do comecinho da gravidez. Muita, 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 muita fome. Inclusive, foi o que me fez desconfiar de que eu estava grávida. Porque, geralmente, eu não sou muito de comer. Eu não como demais. E como eu tava sentindo fome o tempo todo, vontade de comer o tempo todo, eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. Não tá certo. Né? Alguma coisa não tá batendo. Então, assim, começou a me dar aquela pontinha de desconfiança aí, nessas primeiras semanas aí de gravidez. Deu muita fome. Passado, assim, lá pela sétima semana de gravidez, sexta, sétima, eu descobri, eu tava com seis semanas. E lá pela sétima semana, finalzinho da sexta semana, sétima semana, assim que eu descobri, logo, logo de cara, começaram os tão famosos enjôos. Enjôos. Gente, eu sofri muito com o enjôo no começo da gravidez. Tudo que eu comia, eu jogava fora. Tudo que eu comia. Às vezes, eu tava com o prato cheio aqui, comendo. Não conseguia terminar a comida, eu tinha que largar o prato e já sair correndo pro banheiro, porque me dava muito enjôo. Era uma vontade de vomitar tão grande, de tudo, 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 até a água tava me fazendo vomitar. Não parava nada no meu estômago. Nada, 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 nada. É tanto que eu emagreci nesses três primeiros meses, eu não consegui ganhar peso. Eu fiz foi emagrecer, porque não parava nada no meu estômago, literalmente. Até as vitaminas pré-natais, tava complicado pra tomar, porque às vezes eu tomava e jogava fora, e aí eu tinha que repor elas de novo. Eu falei, meu Jesus, tá eterno. Agora eu lasco. Mas, vencemos. No finalzinho agora dos três primeiros meses, os enjôos, assim, sumiram como um passe de mágica. Às vezes, eu ainda acordo meio enjoada pela manhã, mas nada comparado no começo da gravidez, meu Deus. Agora eu consigo comer normal, as comidas estão segurando. O enjôo, às vezes, vem, mas eu não chego a vomitar, é só enjoar mesmo. Então, assim, logo após essa fome louca, veio uma sequência e foram três meses, literalmente, de enjôos e vômitos. Não parava nada no meu estômago. Outra coisa que eu descobri também, logo no comecinho, que eu percebi, eu tava com um olfato muito bom. Eu tava sentindo um cheiro, de longe, de coisas assim... Meu Deus, as pessoas falavam, meu Deus, você tá louca, eu não tô sentindo. E eu sentia. Gente, eu sentia. O meu olfato tava muito apurado. Eu sentia perfume, eu sentia fedor, eu sentia tudo. Tudo, 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 tudo. Parece que entrava o triplo de cheiro no meu nariz. Porque eu sentia as coisas muito fortes, sabe? Os cheiros muito fortes. Só que eu não enjoei cheiro. Eu não fui àquela grávida de... Ai, meu Deus, que eu vou sair pra vomitar. Não, o meu enjôo era com comida. Eu comia e não parava no estômago. Agora, com cheiro, eu não tive problema. Graças a Deus. Não enjoei perfume, não enjoei cheiro de ninguém, não enjoei marido, não enjoei nada disso. Mas eu senti os cheiros muito fortes, muito fortes. Tudo quanto é cheiro que chegava pra mim, parece que era dobrado, triplicado a quantidade de cheiro que vinha no meu nariz. Outros sintomas que até hoje meio que me incomodam, assim, não tanto quanto no começo da gravidez, mas ainda assim é. Foram os seios muito doloridos. Logo no início da gravidez, eu senti eles muito doloridos. Como se a gente fosse menstruar, mas bem mais doloridos, sabe? Bem mais sensíveis. Até o sutiã tava incomodando. Deitar de bruxo não tava dando certo. A pessoa vinha me abraçar. Nossa, eu já ficava pensando na dor. Porque, assim, doía muito. Eles estavam muito sensíveis. Hoje ainda estão, mas menos do que estavam lá. No comecinho da gravidez. Outro sintoma que me acompanhou e tá me acompanhando até hoje, eu acho que esse, assim, não vai me largar por enquanto. É as mudanças repentinas de humor. Gente, ao mesmo tempo que eu estava feliz, que eu estava de boa, eu já estava mal-humorada, eu já estava com raiva, eu já queria sair batendo em todo mundo. Eu não sei porquê, eu acho que é os hormônios que deixam a gente meio louca. Qualquer situação, assim, besta, às vezes me irritava demais, sabe? Ao mesmo tempo que eu já tava com raiva, depois eu já tava chorando. E ao mesmo tempo que eu já tava chorando, depois eu já tava feliz de novo. Então, assim, era um misto de emoções ao mesmo segundo ali, sabe? Ao mesmo tempo. Eu não podo... Assisti filme, tá complicado. Assisti série, vídeo. Tem coisas que estão me emocionando tanto. Às vezes eu tô assistindo alguma coisa e meu marido chega e fala o que que tá acontecendo? E eu tô lá chorando, sabe? De emocionada. Então, assim, tem me emocionado bastante. Eu tenho ficado muito irritada. As mudanças de humor têm sido muito repetidas. Ao mesmo tempo que eu tô feliz, que eu tô alegre, já tô zangada, depois já tô chorando, depois já tô feliz de novo, depois já tô querendo matar todo mundo. Então, assim, até hoje isso ainda tá. Ainda não passou esses sintomas, essa mudança de humor. Mas eu já li bastante sobre isso. É normal, é os hormônios. Então, a gente tem que ter paciência que vai passar. Outra coisa, gente, vocês acreditam que me danou a nascer espinha? Eu nunca fui de ter espinha. Inclusive, hoje eu tô aqui com a cara limpa só pra vocês verem a quantidade de espinhas que nasceram, nasceram em mim. No rosto e nas costas. Foram muitas espinhas que nasceram. Muitas, muitas, muitas mesmo. Eu fiquei encabulada, sabe? Era... Se eram uma, já nascia a outra. Eu tinha três espinhas. E aquilo foi me incomodando de uma forma. E eu lavando o rosto, fazendo esfoliação. Tentando tratar de todas as formas possíveis. Mas não adiantava. Elas vinham. Nasceu bastante nas costas também. E no rosto. E elas aparecendo. Aquilo foi me irritando. Mas agora, no finalzinho dos seus primeiros meses, elas deram uma cessada, uma diminuída. Ainda tem algumas. Algumas deixam umas manchas que eu espero a Deus que saia. Mas a gente tá aí. Tá sobrevivendo. Estamos, né? Diminuiu bastante esse sintoma das espinhas. Eu espero que sumam. Que não venham mais. Porque espinhas não é legal. Mas diminuiu bastante, né? Pra quem me viu no começo da gravidez, eu tava com muita espinha. Pra quem me vê hoje, ok. Já tá ótimo. Então, foi um sintoma que me incomodou muito também. As espinhas. Meu braço, assim, ó. Ficava cheio de espinha aqui na parte das costas. Nossa, foi muito ruim. Outro sintoma que geralmente não é muito comum. Ou pelo menos eu nunca nem tinha ouvido falar que isso era um sintoma de gravidez. Mas eu acredito que com certeza alguém aí do outro lado vai se identificar com esse sintoma. Que é dor na ATM. Quem já tem problema na ATM, gente, a ATM e a articulação tem pro mandibular. É uma articulaçãozinha que a gente tem aqui. Aqui, ó, quando a gente abre a boca, eu já tenho problema de ATM. Eu tenho enxaquecas crônicas e problema na ATM. Então eu tenho que fazer uma cirurgia prognóstica. Prognóstica. Tem que fazer uma cirurgia pra corrigir esse defeito que tem aqui. E com isso eu sofro bastante. Porque me dá muita dor. Às vezes eu acordo com dor aqui. Às vezes, sabe, dolorido. E na gravidez isso atacou de uma forma, assim, extrema. Todos os dias eu acordava com dor. Deste lado, na ATM, deste lado, do lado esquerdo. Eu não conseguia abrir a boca. Eu não conseguia fechar a boca. Se eu apertasse, doía. Se eu abria, doía. Se eu ia até pra comer alguma coisa, assim. Eu já não tava conseguindo comer por causa do enjoo. Aí juntou a ATM. Imagina como que foi esse processo, meu povo. Na hora que eu ia comer, que eu fosse abrir a boca, assim, doía. Na hora que eu ia apertar, doía. Às vezes pra bocejar, às vezes pra rir. Eu sentia muita dor. Era uma dor, assim, incômoda mesmo, sabe? Até hoje eu sinto. Só que tá bem menos, bem menos mesmo. Diminuiu bastante. Só que, assim, até hoje ainda tem. Às vezes, abrir demais. Eu sinto estralar e dói, sabe? E também é por causa da gravidez. Por causa dos hormônios. Eles acabam afetando, mexendo com todo o seu corpo. Então, a minha ATM ficou super inflamada. Super irritada. Ela tava, assim, ao extremo. Qualquer coisa tava, sabe? Irritando ela também. E aí, com isso, eu sofri demais no comecinho. Então, já tinha o problema dos enjoo. E agora com a ATM, que eu não comia mais nada mesmo. Tava super light. Outros sintomas, gente, foram cólicas leves. Eu não senti cólicas pesadas, moderadas. Mas eu senti cólicas leves. Até hoje eu sinto. A doutora explicou que é porque o útero tá se expandindo. O bebêzinho tá crescendo. Então, ele tá se expandindo. A gente vai realmente sentir essa cólica durante toda a gravidez. É normal. Mas no começo eu ficava muito preocupada. Ainda mais. Porque, já vocês sabem, no meu histórico da gravidez ectópica. Que eu tive há um tempo atrás. Então, qualquer coisa que eu tava sentindo fora do normal. Eu já tava lá no médico. Querendo saber o que tava acontecendo. Eu já tava pesquisando na internet. Eu tava tentando ler mais sobre o assunto. Pra poder não, sabe? Não ficar... E acabou que eu fiquei meio neurótica no começo. Mas agora eu já tô bem tranquila com isso. Então, eu sentia cólicas leves, moderadas. Umas pontadas, umas cólicas. E eu também não tomava remédio pra isso. Eu deixava passar. Eu deitava, colocava compressinha. E ficava quietinha. E aí, com isso, eu estou fazendo até hoje. Não tomo remédio. Eu estou apenas deixando ela passar. Uma hora ela vai passar. Eu tô tendo bastante paciência. Então, esses foram os sintomas que eu senti nesse primeiro trimestre de gravidez. Eu deixei eles anotadinhos ali. Pra eu poder lembrar. Pra eu poder falar pra vocês. Alguns já se passaram, graças a Deus. Outros ainda estão aí presentes. E vão ainda continuar aí durante a gravidez. Mas é assim mesmo. É uma fase maravilhosa que eu estou vivendo. E eu estou amando sentir tudo isso. Daqui a pouco passa. Aí vai começar outras coisas. Enfim. Então, é isso. Eu espero ajudar você aí do outro lado, tá? Se você se identificou com alguns sintomas desses. Comenta aqui embaixo pra mim. Ou então, se eu falei e faltou algum sintoma que às vezes você sentiu e eu não senti. Deixa aqui embaixo também pra ajudar as outras colegas. Que aí as pessoas leiam. As pessoas ficam por dentro do que que acontece. O que que pode acontecer. O que que é normal. O que que não é. Então, comenta aqui embaixo quais foram os seus sintomas do primeiro trimestre, tá bom? Beijo no coração pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.